Oi, gente! E hoje eu vim fazer aqui uma maquiagem com vocês que bombou lá no meu Instagram. Juro, foi muito fácil porque eu só usei dois produtos que eu achei revolucionários. E vocês pediram muito pra eu trazer aqui no canal, então bora aprender. Primeiro de tudo, já deixa o like nesse vídeo pra me ajudar aí na divulgação do canal e desse vídeo maravilhoso que é essa maquiagem, gente. Perfeita! Se inscrevam aqui no canal e corre lá no meu Instagram pra me seguir e acompanhar tudo que tem por lá. Inclusive essas maquiagens que eu acabo não trazendo aqui no YouTube pra ficar umas coisas diferentes. Mas vocês amaram, então vamos começar. Gente, enquanto eu faço aqui a minha sobrancelha, que inclusive está um horror, preciso dar um jeito nela, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou deixar dois comentários aqui embaixo, né, nos comentários. Um dizendo que prefere o fundo do meu quarto pra vídeo de maquiagem e outro comentário falando que prefere aquele fundo que eu coloco um tecido, sabe? Tô bem dividida, então eu quero saber a opinião de vocês. Talvez eu possa dar uma mesclada. Mas curte o comentário que vocês mais gostam, mais preferem, né? Esse fundinho ou o fundinho que é só uma cor do tecido. Então não se esquece de deixar o like pra eu saber. Gente, o que que é essa sobrancelha? Meu Jesus! Gente, a minha sobrancelha tá completamente sem desenho, que eu não tô sabendo como lidar com ela. Eu já esqueci como ela é. Continuo achando a minha sobrancelha super estranha, mas vamos ignorar. Primeiro produto que eu vou usar vai ser esse hidratante, gente, da Neutrodina, o Hidro Boost. Que eu testei junto com vocês no vídeo de rotina, né, cuidados com a pele. Vou deixar aqui no card pra quem não viu. E o que que é isso aqui? Juro. Gente, é surreal. O surreal o quanto que ele seca na pele super rápido. Então é ótimo pra pele oleosa. Não precisa colocar tanto produto, olha só o que que eu vou colocar. E já vai dar pra espalhar no meu rosto inteiro. Ele tem um cheirinho muito bom. E o tanto que ele deixa a pele, assim, sedosa, bunda de neném, é absurdo. Agora eu realmente entendo quem falava que ele era maravilhoso. Muito bom. Muito mara. Ó, tipo, acabei de aplicar aqui com vocês e ele já tá secando. Então não é aquele hidratante que demora, que fica melequento na pele. Não. Achei perfeito. Então eu vou deixar esse hidratante aqui hidratando a minha pele. E eu vou começar pelos olhos. Vou usar... E agora eu acho que eu vou dar sim uma neutralizada aqui, ó, na minha pálpebra. Que é sempre, né, um pouquinho mais escura. E vou espalhar aqui com o pincel pra espalhar esse corretivo. Na verdade é a base da Mari Maria que eu espero que não me dê alergia, né, aqui na área dos olhos. Tô fazendo um segundo teste. E eu vou espalhar com o pincel porque a minha esponja tá podre de suja. E eu esqueci de lavar ela que tá ali no banheiro. Então, vou deixar pra depois. Depois de fazer isso, eu vou pegar esse pincel que tá com um resto de pó. E dá uma leve selada aqui. E deu. Aí agora, gente, vem a estrela dessa maquiagem. Que não, não é o editor. São esses produtos aqui da linha da Bruna Tavares. Que é o BT Velvet. Que ele basicamente é um produto líquido que tu pode usar, sei lá, como batom, como sombra, como delineador. Ele esfuma super fácil. Ele é tipo uma tinta. Parece que vai dar ruim. Parece que é difícil de usar ele. Mas é a coisa mais fácil pra esfumar. Eu achei surreal. É uma tecnologia absurda. A Bruna realmente arrasou. Quem tem dificuldade em esfumar sombra, gente, esse produto, comprem. Comprem. Uma seguidora minha falou que usa como delineador e ele simplesmente não sai. Tem de diversas cores, né? A Bruna já me mandou várias. Tem vinho, tem esse marrom, tem o branquinho, tem preto. Então, eu usei ele semana passada. E eu achei realmente absurdo. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz essa sombra. Que foi só com esses dois produtos. Vou começar com o BT Velvet Brown, que é o marrom. E vou aplicar assim, ó. Só na minha pálpebra. Eu não vou levar pro côncavo, senão pode dar ruim. Agora, com o pincel assim de esfumar. Esse aqui é o 136 da Dye Makeup. E é só espalhar. Gente, olha só como isso aqui esfuma. Eu tô simplesmente dando batidinha. Assim. E eu não vou fazer essa sombra do jeito que eu sempre faço, que é puxar, tá? Não vou puxar. Vou fazer ela mais arredondada. E assim. Esse pincel, ele é um pouquinho grande, né? O pra esfumar. Então, pras bordas, pra... Nossa, eu já caguei aqui embaixo. Mas ainda bem que eu não fiz minha pele. Pras bordas, pra eu não passar demais, eu vou pegar esse aqui menorzinho. Que é o P17 da Maria Margarida. Ó aqui a diferença dos dois. Ele é um pouquinho menor. E vou esfumar aqui. Só as bordas. E, gente, olha isso aqui. Quem disse que isso aqui não é sombra, que tu ficou cinco dias fazendo esse esfumado? Ele espalha muito bem. E o melhor dele é que, tipo, ele demora um pouco pra secar. Então, tu consegue fazer a sombra. Se tu errar, tu consegue retirar. Mas, quando ele seca, ele não sai. Não sai. Vocês viram que ele ficou um marrom mais clarinho, né? Ele fica até meio arrocheado. Então, eu vou pegar mais marrom. E colocar aqui na base. Vou estar com o pincel de esfumar. Olha só a diferença. E vou deixar essa cor, esse marrom mais escuro, aqui na pálpebra. E volto com o pincel menorzinho pra esfumar os cantos. Gente, a minha dificuldade da minha vida é isso aqui, ó. É esse aqui. Não sei se eu tenho um excesso de pele aqui. Ou é realmente pele ressecada, que parece que a sombra não gruda. Eu vou trazer essa sombra até bem aqui, ó. Bem perto do, sei lá, do nariz. Que eu vou fazer um cutting. Então, essa parte tem que estar bem escura pra dar aquele... Eu acho que ainda falta um pouco de sombra aqui nesse canto. Ó, gente, deu. Com a mão bem levinha, eu levo aqui perto da sobrancelha. Pra fazer aquele degradê. Mas não precisa, tipo, de sombra em pó, nem nada. Porque ele seca e ele fica super sequinho no olho. Olha só. Eu tô conseguindo esfumar ainda, mas não sai nada, nada no meu dedo. Depois disso que durou, sei lá, cinco minutos eu falando com vocês. Mas se eu estivesse sozinha fazendo, duraria um. Eu vou pegar o BT Velvet. Esse aqui é na cor Off-White, que é um branquinho. Então, quem aí tá na vibe de delineador branco, fazer aquele risquinho. Isso aqui é mara. Vou pegar um pincel de corretivo. Esse aqui é bem fininho. Eu comprei lá na, sei lá, no AliExpress, sabe? Que vem aquele kit de 159 milhões de pincéis. Eu peguei esse aqui. Vou pegar direto o branco aqui no pincel. E vou fazer o cut. Eu tinha pensado, né, quando eu tava fazendo essa maquiagem, em pegar um corretivo. Só que o corretivo acaba ficando não tão clarinho essa parte. Então, gente, isso aqui é demais pra fazer esse cut. Que é o que a gente quer de ficar bem branquinho. Agora eu vou ter que enfiar o espelho aqui em mim. Enfim, agora eu vou usar só essa sombra. Então, eu vou preencher isso aqui. Quando chega mais aqui no meio, eu volto com o pincel de sumar pra fazer um degradê dele. Vocês estão vendo como fica tipo um bege, como se eu tivesse não aplicado um branquinho? Ó, assim. Posso vir com o dedo pra dar uma esfumada aqui. Como eu acabei de aplicar, ele esfuma com o dedo, ó. Gente, sai nada. Parece que ele gruda na pálpebra, mas tu consegue mexer nele, mas ele não sai no dedo. Surreal. Vou pegar mais do branquinho pra deixar só o começo bem clarinho. Ó. E fim. Fim. Dava também pra pegar um preto, né, o BT Velvet preto. E colocar aqui pra fazer um delineado e sumado. Gente, essa maquiagem, dá pra fazer várias coisas. Mas eu gosto, né, de uma maquiagem assim mais clarinha. Um marrom com branquinho. Mas agora vem o tchã da maquiagem. Que eu vou pegar essa paleta de glitter da Zanf. Que é aquele... Quase arranquei minha unha. Bem fácil de abrir, meninas. Nossa. Aleluia. Essa paleta de glitter, que é glitter prensado. Então não precisa usar colinha, não precisa usar nada. Só o glitter. Com um pincel bem micro. Olha só o tamanho. E eu vou pegar aqui esse glitter, que é meio dourado, meio prata. E eu vou tentar aplicar ele só aqui, ó. Nesse cantinho. Na verdade, nessa bordinha do cut. Gente, esse pincel, tá? Ele também é da China. Mas se vocês encontrarem, olha só. Ele é tipo um pincel lápis, mas muito fininho. Deve ser bom pra fazer delineado também. Vocês estão vendo que ele é minúsculo? Aí eu tô esfregando aqui nesse pigmento. Mas tentando não pegar muito, pra não espalhar esse glitter no cut, né? Deixar realmente só aqui na bordinha. E essa técnica é boa pra aquela pessoa, tipo eu, que não é boa na mão pra fazer o cut perfeitinho. Tu coloca o glitter em cima, então nem vai dar pra ver os que tu deixou no cut. Então não precisa ficar perfeito. E olha só que lindo que fica a sombra. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver que está lindo, maravilhoso. Quem falar o contrário é falsa. Olha aí eu mostrando a maquiagem. Realmente é uma blogueira. Agora olhando bem de perto aí, parecia que tava um pouco manchado aqui o branquinho. Mas só volta com o pincel. E gente, maravilhoso. Tô me achando, nem acredito, que consegui fazer essa maquiagem de maquiadora profissional. E agora eu vou fazer esse outro olho. E tá pronto aqui os dois olhos. Toda suja assim. Então vou pegar aqui uma água micelar. Essa aqui é da Biang. Com um disquinho de algodão. E limpar toda essa cagada. Passei bem pouquinho de rímel. Porque eu vou colar aqui um pavão. Que inclusive, gente, vocês perguntam demais sobre esse meu cílio. Que eu comprei lá na 25, óbvio. Que é esse aqui, modelo da Kylie. Que eu acho que a Kylie nem tem cílio postiço. E é esse modelinho aqui, ó. True Brown, número 5. E eu acho que ele fica lindo pro meu formato de olho. Que ele é assim, ó. Ele é maiorzinho aqui no final. E no comecinho, menor. E agora, povo. Vem o quanto que a maquiagem fica linda. Que um cílio não faz na vida de uma mulher. Olha só a diferença. Assim. Enquanto o cílio cola aqui, eu já vou começar a fazer a pele. Vou fazer, na verdade, uma misturinha da base Fuse da Ruby Rose. Com um pouquinho do diluidor de maquiagem da Miss Lari. Então vou fazer aqui na placa da Zanf. Essa mistureba. A minha cor na base da Ruby Rose é a Caramelo 50. Gente, a minha tá acabando. Sério. Eu amei tanto essa base. Tanto. Com certeza é a minha da Ruby Rose preferida. Quem nunca testou, juro, pode investir. E testa, porque eu amei. Em mim não deu espinha. Eu sei que muita gente tem esse medo, né? Nossa, não vou usar produto da Ruby Rose que pode dar espinha. Gente, pele é pele. Tem que ver como é que ela vai comportar na tua pele. E o que eu amo nessa base é que um pouquinho dela, olha só. Eu botei um pouquinho, uma gotinha. Ela já espalha demais, vocês vão ver. Vou pegar minha esponjinha suja mesmo. E vou espalhar em todo o rosto. De corretivo vou usar a base da Mari Maria. E rezar pra dar tudo certo. Gente, eu vejo tanta amiga minha que ama essa base. E comigo. A única coisa que eu não gostei foi porque ela me deu alergia. Eu quero ver se foi ela mesmo. Mas eu acho que sim. Porém, vou testar mais aqui. Vamos ver se como corretivo, ela acaba não me dando tanta bolinha. Nossa, gente. Nossa, saiu tudo. De pó eu vou usar o Sexy Mama da Debalme. Que eu ganhei um tempão, gente. Eu não lembro de usar esse pó. Então, primeiro eu vou selar aqui a minha olheira. Vou pegar esse pincel menorzinho. E vou colocar aqui. E eu já tô achando que oxidou. Não sei se vocês conseguem. Na real, acho que não. Na real, acho que sim. Ai, paciência. Vou contornar o rosto com o pó da Bruna Tavares. Esse aqui é o 70. Cor 70. Que eu acho que é a cor mais escura. Gente, é um pouquinho desse pó. Porque ele é muito, muito pigmentado. Blush, vou usar o Hot Mama. Que é esse aqui. Um rosinha com dourado. Que é o modelo de blush que eu mais gosto. E antes da gente terminar a pele colocando o iluminador. Eu vou voltar com o BT Velvet. Ou a cor marrom, né. Com esse pincel bem pequenininho. Só que ele é bem bom pra esfumar aqui a parte de baixo. Eu vou pegar aqui direto. Só um pouquinho. Um pouquinho. Gente, vocês viram que não precisa selar. Eu pensava que isso aqui era, tipo, super melequento. E que depois dele eu tinha que selar com sombra. Então eu acabava não usando. Tipo, eu vinha direto com a sombra. Mas não. Ele simplesmente seca. Ele não sai. Ó, assim. Não precisa esfumar nada. Pra mim ele já tá perfeito. Agora eu vou pegar esse lápis da Quintes Berenice na cor Begette. Que é um lápis bege. E vou colocar aqui na linha d'água. E iluminador eu vou usar esse aqui da Playboy. Que, gente, eu acho que não tem número. É só esse aqui da Playboy mesmo. Que é esse douradinho mais branquinho. E ele é muito, muito, muito holofote. Muito. E pra finalizar a maquiagem eu vou pegar esse batom nude. Que é da marca da Carol Lima. É o Selfie. Que ele é um nude mais caramelo, ó. Mais marronzinho. E óbvio que eu vou colocar um gloss ursinha. Só aqui no centro. Esse aqui é o Lip Oil da Ruby Rose. E, gente, me fala. O que que vocês acharam dessa maquiagem? Eu amei num grau que, assim, nem parece que fui eu que fiz. Juro. Eu amei, amei demais. Mas, com certeza, vai ser minha primeira make de se arrumar comigo. Namorando pra balada. Quando essa quarentena acabar. Que eu achei, tipo, não tenho palavras. Me contem o que que vocês acharam. Comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.